E aí meus refinados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Confeitaria Refinada. Eu sou a Lidiane Kerley e no vídeo de hoje eu vou te mostrar três pontos para trabalhar com ganache, tá? Para fazer drip cake, para fazer recheio e para usar para blindagem. São três pontos diferentes. Altera a quantidade dos ingredientes e eu vou passar todos os segredos para você nesse vídeo, tá? Mas antes eu quero te convidar para participar da imersão da Confeitaria Refinada. Você não sabe o que é isso? É o nosso evento gratuito e online, onde eu vou te ensinar a fazer do zero um bolo de andar estruturado, a viver de confeitaria, a faturar aí de dois até cinco, dez, quinze mil reais por mês, quantos você se dedicar para que isso aconteça. Então se você quiser aprender de forma totalmente online e gratuita, se inscreve no link que está na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado para o nosso grupo silenciado do WhatsApp e lá você vai poder ter acesso a todas as aulas, todos os PDFs e o certificado de participação no evento, tá bom? Até lá nós estamos fazendo lives diárias de aquecimento com muito conteúdo bacana para você, conteúdo de dicas, de faça e venda, de preparação mesmo. Então tenho certeza que você vai gostar. Fiquem ligados nas minhas redes sociais que até o dia da imersão tem muita coisa legal acontecendo, tá? E todos os links a gente manda no grupo VIP, beleza? Bom, vamos lá começar nosso vídeo. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui três potinhos para fazer os três ganassos. Aqui eu tenho as mesmas quantidades de creme culinário, tá? É 50 gramas aqui. 50, 50 e 50, tá? Não mudou. O que mudou foi aqui, ó. Você pode perceber pelo potinho que as quantidades aqui são diferentes. Quanto mais chocolate, mais duro vai ficar. Então por isso que vai mudar o ponto. Eu tô usando esse chocolate aqui, tá? Da Master Martini. Chocolate nobre, 60% cacau. Não tem gordura vegetal nesse chocolate, tá? Ele é maravilhoso. Vem assim em pastilhas. É uma marca italiana que eu tô tendo prazer de trabalhar agora. Porque tô encantada com a qualidade desse chocolate. Mas vamos lá. Aqui, ó. Vamos falar agora as quantidades, né? Pra gente fazer um drip, a gente usa quantidades iguais. De chocolate e de creme culinário. Ou creme de leite. Eu prefiro creme culinário, tá? Usamos quantidades iguais. Pra gente fazer recheio, a gente usa proporção de dois pra um. Quando eu falo quantidades iguais, lá no drip, eu tô falando da proporção de um pra um. Quando a gente faz pra recheio, a gente usa a proporção de dois pra um. Ou seja, duas partes de chocolate, uma de creme culinário. Quando a gente vai falar sobre blindagem para bolo, para receber a pasta americana, A gente tá falando da proporção de cinco para um. Ou seja, cinco partes de chocolate, uma parte de creme culinário. Isso vai independente da quantidade que você quer fazer. Se você quiser fazer um pouquinho ou se você quiser fazer um montão. Você vai sempre usar essa tabela de proporção. Isso é uma regra pra todos os chocolates? Não, não é uma regra, tá? Pode ser que você esteja usando um chocolate que seja mais firme, outro mais fluido. E aí vai dar uma alteração de ponto. Mas você pode adaptar. Escolha a marca que você vai usar. Eu recomendo a Master Martini, certo? Porque é uma marca que é rica em sabor, textura, maravilhosa. E você não vai se arrepender. Então, escolha a marca que você vai trabalhar. A partir daí, faça essa proporção. Fez essa proporção, você vai conseguir testar. Se você precisa adaptar, colocar um pouco mais de creme culinário ou um pouco mais de chocolate. Se você colocar mais creme culinário, vai ficar mais mole. Se você colocar mais chocolate, vai ficar mais firme. Mas a grande regra geral é essa proporção que eu falei aqui pra você. Eu vou derreter os meus chocolates aqui no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E vou fazer essa mistura aqui com você pra você ver basicamente como é que fica os pontos, tá bom? Passou os primeiros 30 segundos, eu venho aqui, ó, e vou movimentar o meu chocolate. Mesmo sabendo que eles não estão derretidos, eu preciso fazer essa movimentação pra dissipar o calor e evitar que o meu chocolate cozinhe, tá? Então, dou essa mexidinha aqui. E vou levar mais 30 segundos no micro-ondas. Passaram-se mais 30 segundos e aí vamos lá, ó, misturar. Vou começar por esse pouquinho aqui, ó. E a gente mistura bem pra ver se esses pedacinhos aqui, ó, que não dissolveram, se eles vão dissolver só da gente mexer. Talvez não seja necessário levar novamente para o micro-ondas, mas pra isso eu preciso mexer bem e tal. Então, venho aqui e vou mexendo bem. Ó, tá vendo? Dissolveu, derreteu na verdade, né, o que estava firme e eu não precisei levar novamente para o micro, tá? Olha a fluidez desse chocolate. Vamos aqui para a segunda quantidade. Ó. Vamos dar aquela misturadinha. Essa quantidade aqui, como tem mais chocolate, ó, então eu já vejo que aqui ele já tá engrossando e ainda não derreteu. Então, precisa de um pouco mais de aquecimento. Vou movimentar esse daqui também. Como esse também tem mais quantidade, provavelmente vai precisar de um pouco mais de aquecimento, tá? Então, só movimento ele aqui. Vou levar para o micro-ondas. Passou o tempinho, ó, totalmente derretido, ó. Vamos ver o outro. Também, ó, totalmente derretido. Olha só que lindo. Super fluido e o brilho, né, que tá isso aqui, amor? Com certeza, né? Brilhosíssimo! E aí, agora o que a gente faz? A gente mistura com o creme culinário. Vou começar com esse daqui, que é a proporção para drip cake. Vou colocar aqui meu creme culinário. E vou misturar bem. Olha só. Essa é uma proporção ótima para que você faça drip cake. Para que você faça aquela gotinha e ela não fique escorrendo até lá embaixo, tá? Ela é uma gotinha que vai ficar, ó, do jeitinho que você quer. Você vai colocar e ela não vai escorrer. Tá mais firme? Preciso colocar um pouquinho mais de creme de leite porque tá firme? Não! É só você levar no micro-ondas um pouquinho, tá? Porque esse daqui foi o primeiro chocolate que eu derreti. Então, ele já estava mais frio, né? E conforme vai ficando frio, ele vai ficando mais firme. Então, para fazer o drip cake, talvez você queira colocar um pouquinho no micro-ondas, tá? Mas essa é a proporção certa, tá vendo? Maravilhosa, tá vendo? Vamos lá. Para o próximo. Esse daqui, para a gente fazer recheio. Uma outra coisa que também pode deixar o seu ganache, né? Seja ele para drip, seja ele para recheio ou seja para blindagem, é a temperatura do creme de leite, tá? Ou do creme culinário. No meu caso aqui, ele tá um pouco geladinho. Então, isso também ajuda a fazer com que ele fique um pouco mais firme, tá? E aí, depende do que você quer. Se o seu resultado for esse, se o seu objetivo for esse, não tem problema algum, tá? É importante estar na proporção certa para que não fique um recheio duro, né? Então, como esse aqui, a quantidade de creme culinário, ela foi menor, quer dizer, a quantidade de chocolate, ela foi maior do que esse daqui, veja que tem uma diferença, inclusive, na coloração, né? O que tem menos chocolate aqui, ó, tá mais claro do que esse, que tem mais chocolate, tá vendo? E os pontos aqui, eles podem até parecer iguais, ó, mas não é. O chocolate aqui ainda tá morno. Quando isso aqui descansar em temperatura ambiente, você vai ver que esse vai continuar molinho. E esse daqui, ele já vai estar mais firme, ponto, para rechear bolos, tá? Vamos para o próximo, que é o ponto de blindagem. Vamos adicionar o creme culinário. Uma dúvida muito frequente é se para fazer drip e para fazer blindagem, se usa o chocolate nobre ou fracionado. Você pode usar qualquer um dos dois, porém, o resultado com o chocolate nobre sempre vai ser melhor do que feito com cobertura, tá? Ó. Misturamos bem. E olha só, o ponto também parece bem semelhante, né? Mas não é, não se engane, tá? Vou dar uma dica muito especial para vocês, tá? Quando vocês fazem ganache para recheio, vocês precisam esperar esse recheio descansar em temperatura ambiente de 6 a 12 horas, tá? Então, não é legal que vocês coloquem geladeira para que endureça. Vai endurecer? Vai. Mas vai dar um falso ponto. Pode dar um falso ponto. Como assim? Pode ser que fique firme na geladeira, é claro, porque é chocolate, foi para a refrigeração, ele endurece. Só que aí, quando você rechear o seu bolo, o seu bolo chegar em temperatura ambiente, ele vai... Ele vai vazar inteiro, entendeu? Então, por que que isso acontece? Porque você não sabe o ponto que aquele ganache, aquele recheio está em temperatura ambiente. Então, o ideal é que você deixe descansar coberto com plástico filme por 6 horas ou por 12 horas, para que você possa ver o ponto real. Quando a gente está falando de recheio, quando a gente está falando para drip, não. Fez, imediatamente você pode usar. Até porque, se ficar muito frio, pode ser que não escorra a gotinha. Se ficou frio demais, não tem problema. Ou se sobrou uma ganache para drip. Digamos que sobrou uma ganache para drip. E aí, você quer reutilizar, ela está um pouco mais firme, coloca no micro-ondas e utiliza. Faz o testezinho, para ver se a gotinha está escorrendo até onde você quer. Se estiver escorrendo demais, espera a sua ganache esfriar um pouco. Se estiver escorrendo de menos, é só aquecer um pouco. Mas a proporção é essa, tá? O recheio a gente espera. E o ganache para blindagem, a gente usa imediatamente. Vai depender muito do ponto que você gosta, para você espatular o seu ganache, ó. Esse daqui é um ponto que eu já usaria. Por quê? Quando eu blindo os meus bolos, os meus bolos estão gelados. Então, em contato com esse ganache aqui, desse jeito que está aqui, ele já firma. Mas se você gosta de trabalhar com ele um pouco mais firme, é só esperar descansar. Em poucos minutos aqui, ele já vai estar firme. Porque a proporção do chocolate dele é bem alta, tá? Então, essa é a minha dica aqui para você trabalhar com esses três pontos de ganache. Para drip, para recheio e para blindagem. Espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não conhece a linha da Master Martini, conheça. Esse daqui, mais uma vez, é o chocolate da linha Arriba, certo? Essa linha aqui, chocolate nobre. Esse tem 60% de cacau. É um chocolate meio amargo, tá? E você vai encontrar dessa linha Arriba, outras porcentagens de cacau. Tem 32%, tem 72%. Então, você vai encontrar outras porcentagens também. Vale a pena você provar. É uma linha de chocolate italiana. Então, tem uma qualidade aí que você já pode esperar de um chocolate importado, né? E com um preço muito acessível. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever na imersão. O link está na descrição desse vídeo. E eu te espero lá no Grupo VIP para assistir todas as aulas, tá bom? Um beijo, fica com Deus e vamos vencer nesse mundo da confeitaria.